Música Beleza, estamos de volta com o programa Show do Esporte Agora vamos destacar o outro jogo que aconteceu ontem no Quarentão É, estava no campo do Corintia, jogava a equipe do Tiradentes contra o time do Quarentão lá de Butizeno E no outro campo jogava o panelão treinado pelo meu amigo Cleuto Cachito Contra a equipe tradicionalíssima aí do Santo Antônio E no placar final a equipe do panelão venceu por 4 a 2 O corte já vai trazer as imagens do jogo de ontem E o Cleuto estava ali aí E aí Cleutão, como é que foi esse jogo? Um jogo complicado, né? É um jogo muito difícil, Rogério Porque o Campeonato Quarentão, Rogério É um campeonato que você só joga 5 partidas para ser o campeão Ok? Então é um jogo muito difícil Aí já jogou o Geraldinho, né? É, já foi o segundo gol, né? Exatamente Ah, o goleiro do Santo Antônio falhou ali Falhou não? O Albertinho ontem não estava no dia dele, né? Caiu atrasado Exatamente Caiu atrasado Mas é um campeonato muito difícil porque você joga 3 partidas Depois tema sem final para o mata-mata Quer dizer, é um campeonato que você não pode ter erro E eu falei com o pessoal lá Gente, nós ganhamos de 4 a 2 Mas nós não temos time para ser campeão, não A gente tem que ser realista Se contratar pelo menos mais 6 jogadores, Rogério É difícil Esse lance aí, eu queria até prestar atenção nele Porque o Bolota deu o pênalti aí E... Bigu? Não deu para ver É, Bigu matou a pau, né? Mas você, logo no início do jogo, você perdeu o seu goleiro Perdi grampão, né? Quer dizer... E o Júnior que acabou indo para o gol, né? Exatamente De 22 jogadores que nós esperávamos lá O Júnior apareceu só 13 Nossa senhora Quer dizer, eu fiquei com 3 jogadores no banco Quer dizer, com a contusão Olha aí, ó Opa Penha, né? Até você, Neivaldo Até tu, Brutus Tivemos que tirar o Júnior da lateral esquerda Para pôr no gol Improvisar o André da Barra, né? Para ficar na lateral esquerda Quer dizer, é um campeonato muito difícil Sol muito quente Então você precisa ter elenco Se não tiver elenco, Rogério Não chega, não Pode ter certeza disso É verdade A gente viu Só falar de goleiro aí Disso aí Eu entendo Robertinho Outro pessoal falou que há muito tempo Que não jogava bola E o cara até na linha Ele joga, meu amigo Mas você ir para o gol Você perde o reflexo É complicado É Eu falei aqui antes E pedi aí adios Pessoal Que nesse campo Principalmente Eu não vi o outro Para dar mais uma podada Sabe, Rogério? Porque A grama Principalmente do lado de lá Ela está muito alta Você viu Tem uma jogada aí Que ontem eu estava selecionando Não sei se é essa daí Que a bola fica A de Geraldinho Você vê que Aí um golaço Outro golaço Você pega bem na bola Que golaço Que a bola não andou E aí você percebe Que a grama está alta Esse aí você já não pode culpar Porque aí já foi Mais mérito do atacante Foi um petardo Ele não é falha do goleiro não Realmente Aí depois até o Baby Entrou no jogo Aí o Cleoto vai para a galera O Geraldinho fazendo um golaço É porque nesse momento aí Rogério, o Santo Antônio Estava mais superior Estava, né? E ali você deu uma aliviada, né? Uma substituição Mas eu olhava para o banco Não tinha Porque Os jogadores já estavam lá É os que já tinham saído Foi o Claudinho O próprio Nego Gil Você entendeu? Então você queria mudar o time Mas você não tinha opção Essa bola de que bem Quase que ele fez um gol Quase um gol Quase que ele fez um gol E ele fez um gol E aí E aí A CIDADE NO BRASIL